Música É isso aí galera, aqui é o Dr. Giklama No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as novidades e o que vem acontecendo no meio tecnológico mas antes eu queria falar uma coisa pra vocês galera eu vou colocar no final do vídeo eu vou colocar toda a descrição sobre o ebook de importação ok? várias pessoas que compraram semana retrasada já estão recebendo já estão mandando feedback que receberam os produtos, que receberam os smartphones já estão comprando mais vou colocar os vídeos aí pra vocês darem uma olhada no final do vídeo você vai ver a descrição aqui embaixo tem o link do meu whats pra você chamar pra você estar se esclarecendo se tiver alguma dúvida ou o link da página pra você já estar comprando o ebook e estar me chamando no whats lá mandando comprovante pra estar recebendo o ebook galera, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte pessoal é a última semana eu não vou vender mais porque cara, na boa eu estou dando um tiro no pé entendeu? além do pessoal que trabalha na manutenção o pessoal que trabalha na venda de smartphone está reclamando pra mim entendeu? tipo assim ô doutor pô, você está dando caminho das pedras aí pra galera aí que não entende nada para o cara começar a acertar eu batalhei pra conseguir esses contatos agora você está largando aí pra qualquer um que chega aí entendeu? o pessoal está bravo mesmo cara porque na real queima o filme né o cara que estava comprando dele antes agora vai comprar direto vai estar ganhando um troco vai estar revendendo tá então assim ó pra quem perguntou doutor dá pra pegar um aparelho só? dá eu comecei com um peguei um aparelho de 400 mil tá e hoje eu já estou aí agora na semana eu já vou comprar mais dois aparelhos vou pegar dois pouco tá tem encomenda já então eu comecei com um e já fui comprando outro fui comprando outro já estou num aparelho já comprado direto dos fornecedores cara tem camiseta de basquete réplica idêntica de futebol das camisetas de futebol se botar do lado é original não tem diferença tem perfume tem fone de ouvido tem relógio cara é uma infinidade de produtos pra você estar revendendo cara você só não ganha dinheiro se não quiser entendeu? é uma infinidade de produtos então eu vou largar a propaganda no final do vídeo você assiste lá que tem toda a descrição e aqui embaixo se quiser já ir direto aqui pro link do Whats aqui embaixo ou o link do meu site tá comprando ok tá legal? então vamos pras notícias pra não ficar pra trás aí do que que tá acontecendo no ramo tecnológico bom galera se você é inscrito no meu canal você sabe disso que eu virei referência na área de manutenção porque eu recebo aparelhos tanto os aparelhos chineses né Xiaomi realme realme one plus né pra fazer manutenção pra tá trocando tela como também eu virei referência porque criei um grupo fui um dos primeiros canais a falar da tela verde criei um grupo e tem esse grupo no face ao qual a gente vem falando de tela verde ó ao longo tempo a gente vem falando há muito tempo de tela verde dentro do tempo do S9 tá o que que acontece é uma atualização que buga o aparelho a Samsung continua com esse papo que não sabe de nada não sabe o que que tá acontecendo não sabe quem foi nem o que que ocorreu e as atualizações vem bugando os aparelhos recentemente a gente teve a notícia aí tá do Galaxy S24 mais com tela verde vou colocar um vídeo vou colocar umas fotinhos aí pra vocês estarem dando uma olhada tá Galaxy S24 mais e não é um são vários aparelhos Galaxy S20 Ultra galera não é um você vai ver que as linhas aparecem diferentes então são vários aparelhos em fóruns os pessoal estão as pessoas estão falando o aparelho atualizou tá o aparelho atualizou e simplesmente começaram as telas os riscos né e eu vou dizer pra vocês cara característica assim ó primeira coisa atualização atualizou quando sai da loja não tem esse problema atualizou aquela primeira atualização às vezes atualizou começa os problemas vem aquele risquinho às vezes começa um some vai volta né fica toda verde volta normal tal até que ele vai piorando chega num ponto que os riscos começam a aumentar né começa a aparecer risco vertical transversal começa a aparecer um monte de situações são vários usuários relatando esse problema no S20 Ultra tá após atualizações pessoal que é inscrito no meu canal aqui sabe que eu já falei do S8 o S9 o S9 mais o S10 o S10 o S10 Lite não me lembro se tem S10 FE o S20 FE o S21 FE o S20+, tá o que mais fale mais algum aí se eu não me lembro tá porque é muitos aparelhos e toda hora eu tô pegando pra arrumar cara eu tenho aí só no canal tutoriais lá resolvendo problemas de tela verde mais de 10 vídeos tá essa semana tá chegando pra mim dois S20 mais né o S20 Ultra as telas vão chegar pra nós tá fazendo a manutenção troca da tela do S20 Ultra tá teve em S21 teve em S21 FE então cara são inúmeros os problemas que a Samsung vem apresentando após atualização tá e agora pra fechar com chave de ouro o S20 Ultra que é um aparelho recém lançado é um aparelho recém lançado já apresentando essa problemática da atualização com tela verde tá então o pessoal já tá reclamando nos fóruns né não é muita coisa mas tá começando tá agora você imagina você pagou os olhos da cara no S20 Ultra né acredito eu que mais de 4 mil reais com certeza o S21 até vou botar o preço aqui vou dar uma pesquisada vou colocar o preço aí e de repente após uma atualização ele apresenta esse bug inclusive tem até um cara que é um youtuber aí também comprou tava bem feliz e agora já botou vídeo lá com a tal tela verde no aparelho não é um só são alguns já que estão começando com esse problema da tela verde então o que que eu digo pra galera cara não compra aparelho da Samsung cara ah mas eu gosto cara infelizmente você vai ter que escolher ou você assume o risco de ter uma tela verde ou você vai e você vai viver com medo entendeu você vai viver com medo por causa dessa bendita tela verde de atualizar o seu aparelho eu acho que isso não é vida pra ninguém é apenas a minha opinião entendeu galera mas tem gente que curte tem gente que gosta tem gente que diz que o aparelho é incrível mas você vai nos fóruns a galera já começou a reclamar que começou a dar problemas nos aparelhos da linha S24 Ultra eu não sei comente aí se o S24 também tá dando problema de tela verde mas o S24 Ultra já começou já tem alguns fóruns o pessoal reclamando então quer dizer você paga aí quanto é que se paga num olha só várias pessoas reclamando inclusive no Reddit reclamando que apresentou problema de tela verde o problema segundo o que os caras comentam ainda não foi comentado pela Samsung na verdade a Samsung parece que vive em Nárnia é engraçado que o Ministério Público o jurídico aqui tá preparado o STF tá preparado pra prender você se você falar do Lulis mas se uma empresa chega aqui abduz todo mundo e enfia tela verde no toba de todo mundo aí não tem Ministério Público não tem STF não tem nada não tem nada que te defenda meu irmão você está sozinho nesse mato sem cachorro por quê? porque cara ninguém faz nada não é de agora cara a gente vem desde o S8 que eu me lembro S7 com tela verde após a atualização então quer dizer já vem de longa data essa novela aí e o Ministério Público não faz nada e agora porra o S20 S21 teve alguns casos no S22 e agora o S24 Ultra a bendita tela AMOLED é a combinação explosiva a bendita tela AMOLED da Samsung com as atualizações da Samsung tá então essa combinação aí é igual a problemas galera o que eu digo pra vocês fujam fujam e outra coisa não é só a linha S não cara eu já troquei tela em A71 já troquei tela em A51 já troquei tela em A52 que teve tela verde inclusive tem até alguns Xiaomi que a Xiaomi andou comprando telas da Samsung alguns Xiaomi também alguns estão apresentando tela verde isso não é muito mas parece que a Samsung para os outros ela não não joga a praga tanto a praga da tela verde tá mas pra ela mesmo ela mesmo que se diz a maior fabricante de telas não consegue fazer uma tela decente não consegue lançar uma atualização que não dê esse problema da tela verde bom o vídeo de hoje é pra alertar vocês S24 Ultra se você sabe de S24 normal ou de outro modelo recente que esteja dando essa listra verde essa tela verde galera comente aí o importante é a galera ficar sabendo desses defeitos da Samsung então o vídeo de hoje é não compre Galaxy S24 Ultra antes de assistir esse vídeo aqui cara se você não assistir esse vídeo aqui depois não adianta reclamar é isso aí pessoal aqui é o doutor reclama se gostou se inscreve no canal se não gostou se inscreve aí pra ficar reclamando fica até o final agora que você vai ver os detalhes do ebook tá o ebook do sucesso com mais de 50 fornecedores tanto da China que entregam aqui no Brasil como os fornecedores do Paraguai de vários produtos caixa de som camiseta semi joia perfumes e outras coisas mais que entregam no Brasil aqui sem taxação assiste aí link aqui na descrição do meu whats ou link do site que você tá comprando direto a xamanja tá recebendo o ebook aí e já começar as compras e tá recebendo os produtos na sua casa sem taxação valeu um abraço é isso aí galera se você tá pensando em comprar um celular se você tá pensando em pegar o melhor custo-benefício se você tá buscando os melhores preços os melhores descontos e se você tem um sonho de revender smartphones aí como seu vizinho que tá trocando de carro tá né de repente tá vendendo iphone tá vendendo xiaomi tá ganhando uma grana limpa aí esta é a sua verdadeira oportunidade galera tá ninguém inclusive tem muita muito dono de loja me ligando pra me pedindo pra parar de vender os ebooks porque eu tô dando o caminho das pedras pra você tá revendendo smartphones sem taxas galera o produto chega aqui no Brasil na sua casa e você recebe sem taxação tá o ebook eu já passei de 300 ebooks vendidos em menos de 15 dias se você tá interessado quer vender camisas de futebol quer vender smartwatch myband caixa de som jbl relógio perfumes e o principal iphone xiaomi realme one plus tá tem tem samsung tem motorola também só chamar o meu pv vou largar meu whats aqui na descrição vou largar o link do meu whats aqui na descrição tá vou largar o meu whats aqui por escrito só chamar no pv 49,90 o ebook com mais olha bem galera presta atenção mais de 50 fornecedores inclusive inclusive os chineses que tem grandes atacados em são paulo que também estão com preços principalmente nas camisetas réplicas de futebol basquete os caras tem a melhor qualidade e os melhores preços tá então chama no pv ou clica no link do whats pra você tá comprando o ebook do doutor reclama que é o caminho das pedras pra você começar a ganhar dinheiro faça como essas pessoas aí que compraram o meu ebook e já estão ganhando muita grana tá bom o iphone dá pra ganhar mil reais no mínimo em cada um os de entrada né os mais que os que valem mais dá pra chamar nos mil e quinhentos aí tranquilamente xiaomi aí de quatrocentos a mil reais você pode tá pegando conforme o modelo e realme por aí também é isso aí galera só chamar do whats e tá adquirindo o ebook e começar a trabalhar por conta você mesmo a pergunta que todo mundo faz doutor tem como eu comprar só um aparelho pra experimentar sim senhor você pode comprar um aparelho só tá você pode comprar um aparelho só de quatrocentos pilas por exemplo um xiaomi e tá recebendo na sua casa aí tá ok você vai pagar aí a transportadora recebe na sua casa sem impostos chama lá e comece agora a ganhar muita grana e trazer prosperidade pra sua vida valeu aqui a doutor reclama e aí e aí Tchau, tchau